Sra. telespectadora, Sra. telespectador, diálogo com Hamilton Werneck, terceiro bloco, com o Dr. Roosevelt Consi. Este a quem eu perguntei há pouco no segundo bloco, final do segundo bloco, se ele se sente um denominador comum entre Paulo Azevedo e Herópto Beto de Mello. Agora eu vou aprofundar um pouco mais essa pergunta, dado que ele diz que eu sou, às vezes, meio inconveniente ao dar alfinetadas. Sendo um denominador comum entre dois grandes políticos que marcaram a vida de Friburgo, Dr. Roosevelt, passa pela sua cabeça ser prefeito de Friburgo, ser um pré-candidato a prefeito? O que passa politicamente na sua cabeça? Hamilton, quer dizer, eu não diria que você é inconveniente, diria que você, às vezes, é impertinente nas suas provocações, mas, como eu já o conheço, eu não posso, de forma alguma, fugir a um questionamento como esse. naturalmente, quando eu entrei na vida pública e, principalmente, como vice-prefeito, havia um projeto para que pudesse se fazer uma transição em termos do que, ao longo do tempo, vinha acontecendo para um novo estágio da vida pública e da política de Nova Friburgo, com uma nova geração assumindo. E o que aconteceu? Com o desastre, com certeza que foi, a não reeleição nossa em 2000, depois de tudo que foi feito por Nova Friburgo, depois de se colocar, de se criar uma usina de reciclagem de lixo, quando, antes, as pessoas não tinham nem condições de fazer suas refeições no Corrego Danta, onde as moscas invadiam, onde o chorume descia pela pista, e nós transformamos aquele espaço numa usina de reciclagem de compostagem como uma escola ambiental, que, em 2011, foi levado a ler o espaço da escola ambiental. Eu queria exatamente dizer isso. E uma das coisas interessantes, doutor Roosevelt, é que esta escola ambiental que existia prestava um excelente serviço à educação, prestava serviço à saúde, era um local em que as pessoas aprendiam sobre o meio ambiente. E eu lamento profundamente que há nove anos que não se reconstrói esta escola tão importante para Nova Friburgo. Como eu dizia, Milton, aquele espaço virou um espaço referência ao tempo. Milhares de alunos das redes de ensino, tanto pública e privada de Nova Friburgo, visitaram aquele espaço e quebraram aquela resistência de falar de lixo e começaram a ver lixo como algo que... E eu tenho certeza que muitos foram impactados e transformaram suas vidas com relação a comportamento, fazendo ideias e até ações em função daquelas visitas que eram feitas ali. Porque ali conheciam todo o processo e tinham ali a recepção da professora extremamente carinhosa, habilidosa e que recebia de forma lúdica e bastante didática, que era a Ana Carolina, que recebia com música, cantava músicas, tinha as cartilhas ali. E acho que foi um momento muito... Acho que a gente, como você falou, a gente lamenta muito que avanços e, às vezes, retrocessos. Avanços e retrocessos, mas, às vezes, retrocessos, retrocessos, retrocessos. Isso não é uma... Não foi uma escola feita por uma gestão. Isso era, com certeza, um trabalho, como a gente diz, que é um trabalho de Estado. É uma coisa que era um movimento mundial por relação a essa coisa ambiental. A gente lamenta muito. Existem, inclusive, recursos que podem ser destinados, que são fundos, e quando você paga a sua taxa de contribuição de lixo, a sua tarifa de lixo, a sua taxa de lixo, você tem ali algo que é destinado para aquilo. Mas isso, se Deus quiser, um dia terá que ser restabelecido. Muitas ações foram realizadas e, com certeza, a população sabe identificar daquilo que foi feito. Na área de educação, então, já quem está falando em escola ambiental, na área de educação, nós tínhamos escolas que eram referências do município. Quanto se pode imaginar, quer dizer, hoje, que você não tenha escolas públicas de referência? A escola Odete-Mena Muniz hoje está fechada, praticamente, interditada. Nós tínhamos a escola Rui Barbosa e a escola Demerval também, que foram escolas de referência. As pessoas queriam estudar naquelas escolas e depois ir até, se fosse o caso, para a escola privada, os colégios privados, no ensino médio. Então, a gente tem essa sensação. Você deve se lembrar que, no final do mandato, no ano 2000, eu consegui colocar, com bolsas de estudo, mais de 50 alunos da rede pública estudando no Colégio Anchieta. Alguns escolheram Nossa Senhora das Dores, outros, Mercês. Mas tiveram bolsas para fazer o seu ensino médio, suportaram o ensino médio, porque o ensino municipal era um ensino bom. Isso realmente fazia uma grande diferença. Fazia uma grande diferença. Hamilton, essa sua lembrança, ela marca muito a minha trajetória na vida pública. Por quê? Porque eu tive condições, com o esforço familiar, de estudar e ter toda uma formação no Colégio Anchieta. E, a um certo tempo, eu cheguei para você, na condição de vice-prefeito, você de secretário de Educação, e eu disse, Hamilton, por favor, faça um cálculo de quanto custaria nós colocarmos quanto custa hoje um aluno da rede pública. E você fez aquele cálculo. E aquele cálculo, na verdade, ele era um cálculo que não era muito distante de uma mensalidade do que poderia ser uma escola privada como Anchieta. Mas, você teve a minha consideração que existe merendo escolar, uma série de considerações com a intenção de prédio, uma coisa desse sentido. Mas, nós fizemos o quê? Nós queríamos proporcionar ao alunado da rede pública que pudesse ascender também em outro estágio que nós não oferecíamos, que era o ensino médio, as escolas que eram chamadas escolas referências particulares em Nova Iorque. E você muito bem fez isso, você fez um processo seletivo em que colocou os melhores alunos da rede pública, e ali, principalmente, da Odete Pena Muniz, você colocou nesses colégios e mudou, por certo, a vida de muitos que, com certeza, ali fariam a estagnação das suas vidas. Então, você viu... Desde 1953, a maioria absoluta concluiu o ensino médio, foi para o ensino superior, alguns trabalham em Nova Friburgo, na educação, na odontologia, na medicina, em vários setores. Então, eu reconheço e fico satisfeito de que tenha dado certo. É possível ter uma educação pública de boa qualidade. É uma questão de vontade política. Milton, eu vou além. É possível e é obrigatório que se tenha uma educação pública de qualidade. É possível e obrigatório que se tenha uma saúde pública minimamente de qualidade. Então, o que se hoje se vê, lamentavelmente, é aquela coisa do princípio do tá bom. O povo não reclama. O povo está satisfeito. É aquela coisa da síndrome da gambiarra. É o síndrome da quebra galho. A escola pública, o serviço público não pode ser quebra galho. A empresa privada, nos mesmos moldes, ela não trabalha para ser quebra galho. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que ter esse vigor. Nós temos que ter atitude para resistir a isso. Então, eu... Só para avançar na coisa que você ainda falava, da coisa do denominador comum, respondendo a sua pergunta. Eu saí, então, da vida pública em 2000, quando então, eu era vice-prefeito, fomos para a eleição, perdemos, e a partir dali mudou todo o quadro de Nova Friburgo com relação à política. Sabe por quê, Milton? Porque a partir dali começou a se trabalhar para tirar o prefeito que estava. Você trabalha contra uma campanha para... São os defeitos, são os atos que eventualmente não deram certo, que se expõem. Não se debate mais hoje projetos. Então, se você observar de lá para cá, entrou uma campanha para tirar Paulo. depois ganhou-se com um chamado voto contra, votaram contra Paulo. E aí, depois, lá na frente, votaram contra a saudade para tirar a saudade. E aí, foi acontecendo. Quer dizer, até hoje, então, eu digo o seguinte, você está me respondendo, eu tive uma decepção muito grande com relação a esse movimento. Sabe por quê? Porque a gente, quando entra, a gente é idealista. Então, se naturalmente, eu sempre perguntou, se naturalmente eu vinha como um vice-prefeito, o mais jovem vice-prefeito, aquela coisa da história de Friburgo, isso virou uma fala nacional. Naturalmente, que eu esperava que pudesse ali ter desdobramentos e que o momento chegaria, para que esse grupo mais novo, esse grupo de transformação, de mudança, mais jovem, dessa transição que ficava lá, sempre erota e pau, sempre erota e pau, mas a coisa não aconteceu. Então, eu me distanciei, eu recuei, e o que acontece? Se agora você vem falando isso, então nós tivemos o quê? Nós tivemos a passagem pela vida pública, como vice-prefeito, como secretário de administração, como secretário de cultura e também tivemos, durante 19 anos, Hamilton, nós ocupamos a direção da Universidade de Cândido Mendes. Isso, eu acho que isso me deu também, você veja bem, eu acho que muito influenciado também, impactado por você também, que atua comigo, Jorge Carvalho, grande secretário de educação, que contribuiu de forma significativa na reforma, revolução de várias escolas, lá no primeiro mandato do Paulo, muitas pessoas falam hoje, vou em várias escolas, vejo numa placa de Jorge Carvalho e de Hamilton Werneck, ainda nas escolas ao tempo, em todas as reformas, nós tínhamos em torno de 100 escolas, 110 escolas, nós chegamos a reformar mais de 80 escolas, e fui para a área de educação. Tivemos que reformar naquela época todas as escolas estaduais que foram municipalizadas, foram, parece-me, umas 11 escolas municipalizadas, e o que aconteceu? Nós reformamos todas, menos uma, só uma que não conseguimos dar conta. Sim, Hamilton, você fez um brilhante trabalho, eu acho que, de fazer aquele processo de municipalização das escolas estaduais. O Estado não conseguia chegar, não conseguia chegar bem a Nova Fribur com relação às escolas, muitas escolas fechando, coisa nesse sentido, e você conseguiu restabelecer aquela coisa de que a escola pública municipal era algo que poderia se ter orgulho. O servidor público da educação era aquele que tinha o entusiasmo. E, quando se fala em servidor público, queria mandar um recado muito especial ao servidor público municipal. Hoje são quase 7 mil. Existe, com certeza, eu acho que uma dívida muito grande com relação ao servidor público municipal. Os quadros que hoje estão instalados na prefeitura, que vêm naturalmente ao tempo e tal, nós temos ali excelentes quadros, nós temos excelentes nomes, mas que ficam, às vezes, num terceiro escalão e que não são ouvidos, mas são aqueles que tocam e que conhecem, que deveriam ter voz, deveriam ter espaço na administração pública. Mas, com relação à educação, Hamilton, eu me recordo no primeiro mandato do Paulo, onde nós chegamos a pagar dois salários e meio de piso para o professor, mais as vantagens. Você que está em casa nos ouvindo ou que, de alguma forma, conhece alguém daquele tempo, você sabe que o professor, o professor do Anchieta era o mesmo professor do município, o professor das escolas privadas era o mesmo professor da sala da 2, do Mercei, coisa nesse sentido, do Santo Inês, eram professores da rede municipal. Então, o que acontece? A gente está falando isso. Então, a resposta é o seguinte, é claro, hoje, principalmente, nesse momento, desse tamanho chamada demonização dos homens públicos, da vida pública, da política, é claro que a gente, nosso nome é colocado como um nome que poderia. Eu confesso a você, ainda não falei isso, a primeira vez que falo publicamente, confesso a você que estou não direto, mas tenho sofrido uma provocação muito grande, não somente de amigos, mas de pessoas que, naturalmente, são de Friburgo, são pessoas bem-sucedidas em todos os segmentos, tanto no campo empresarial, como profissionais liberais, tanto de servidores públicos, municipal ou estadual, e as pessoas mais simples, mais humildes, aqueles que conviveram com a gente dentro da prefeitura ou no serviço público, nos provocam na área da cultura, em todas as áreas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de, durante oito meses, comandar, coordenar as obras da Via Expressa. Oito meses eu passei ali. As pessoas me perguntavam que eram engenheiros. Coloquei cortina, calça jeans e fui para ali todos os dias, até os dias de domingo, junto com o Sebastião Pacheco, o famoso Tcham Procópio. E depois, diga para mim, depois dessa obra da Via Expressa, qual é a grande obra que Friburgo teve? É uma boa pergunta. Depois da Via Expressa, qual foi a grande obra? Mas, doutor Roosevelt, estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco. Você praticamente respondeu, embora de maneira não muito clara, mas nós temos ainda o quarto bloco. e sei que, pela frente, a vida política brasileira tem aproximadamente 30 dias para defender, através de convenções municipais, quais serão os candidatos a prefeito. Então, nos próximos 30 dias, Friburgo deverá ferver nos bastidores de cada partido para a formação e a composição das chapas. Senhor telespectador, senhora telespectadora, não se afaste da telinha, que é sobre este ponto que nós vamos conversar com o doutor Roosevelt, Serafim Cosi.